Um dos cinco vídeos mais assistidos do sexto round em quase 10 anos foi lançado em junho de 2020, e nele me perguntei por que Amanda Nunes, apesar de tanto sucesso esportivo, não era tão popular assim aqui no Brasil. Os motivos especulados foram muitos, desde carisma, há tantos anos morando nos Estados Unidos, que pode gerar uma desconexão, até fatores como beleza, que pode influenciar um público majoritariamente masculino, heterossexual, de 18 a 34 anos. Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, visto por quase 500 mil pessoas, é só clicar nesse card aqui de cima. E se você acha que eu tô exagerando, proponho o seguinte exercício mental. Imagina só se o Anderson Silva, ou o José Aldo, ou até mesmo o próprio Charles Dubronx fosse duplo campeão dominante do UFC, defendendo ambos cinturões. Qual seria o tamanho de qualquer um desses por aqui? Amanda, que praticamente não tem mais adversária no UFC, vai coestrelar outro grande card no próximo sábado, e praticamente não se ouve falar dessa luta pelas bandas de cá. Só que eu achava que era uma simples falta de cola, magnetismo, entrosamento entre ela e o público brasileiro. Agora também já acho que há um pouco de má vontade. Digo isso porque um caso essa semana me deixou com a pulga atrás da orelha. Olha só, o combate.com, site brasileiro, perguntou à Amanda o que ela achava sobre a luta principal do UFC 269, Charles Dubronx vs Dustin Poirier. E a resposta foi a mais ponderada e respeitosa possível. Amanda disse que seria um lutão, chamou o Charles de fenômeno e ainda fez duas adições bem interessantes. A primeira é que ter um cinturão mundial funciona como uma espécie de superpoder. Traz grande confiança, levanta autoestima e você invariavelmente acaba lutando melhor. A outra é que ser a zebra, o franco atirador subestimado pela maioria, também é um baita estímulo. E esses dois fatores podem pesar a favor do Charles. No final, ela até com um certo pesar diz que infelizmente vai torcer pro Diamante, seu amigo próximo e companheiro de American Top Team. Pronto, juntou quem já não gostava muito da Amanda, com os mais nacionalistas e até aqueles ansiosos pela luta do Charles e começou um triste linchamento virtual. Amanda não é patriota pra cá, é por não apoiar um dos nossos que ela não é popular pra lá e esse tipo de coisa inundou meu feed de notícias. Assim, nacionalismo esportivo nunca me pegou muito, mas entendo a importância de valorizar o local, a nossa cultura e também a questão da representação. O cara vem do mesmo lugar, fala o mesmo idioma, tem os mesmos costumes, e sofreu dores parecidas e a vitória dele propaga o nome do país. Em muitos lugares do mundo, você diz que é do Brasil e a outra pessoa abre um sorriso e lembra desse tipo de atleta, Ronaldinho, Anderson Silva, Neymar. Isso gera até facilidades, é o famoso soft power. Mas acho loucura atacar a moça porque a torcida dela é pra um cara que treina wrestling e jiu-jitsu com ela diariamente há 10 anos, é amigo da família, brinca com a filha dela. E não pra outro que ela deve ter apertado a mão duas ou três vezes na vida pelo simples fato deles terem nascido dentro do mesmo território. Sem contar que Amanda tem dupla nacionalidade, ou seja, também é cidadã americana e ainda assim opta por representar o Brasil no UFC. Aliás, se hoje fizermos uma lista dos três melhores lutadores e lutadoras, os dois gêneros da história do Brasil, ela estará sim brigando pela primeira posição. Amanda não só tem todo o direito de torcer pro Poirier, como dizer isso pra jornalistas brasileiros e não vasilinar ficar em cima do muro, mesmo sabendo que a repercussão será negativa, é uma demonstração de coragem. Sobre a luta de sábado, Juliana Penha, que no papel é uma das adversárias mais tranquilas pra Leô nos últimos anos, falou, falou, falou e a campeã que só tava escutando calada acabou se irritando. Abre aspas, a Juliana Penha é uma palhaça, uma lunática, ela pode falar o que quiser, tentar chamar atenção agora, pois sábado será minha noite. A negera venezuelana, aliás, só conseguiu essa oportunidade por falta de opção. Amanda já executou a categoria inteira e ela, mesmo vindo de duas derrotas nas últimas quatro lutas, foi chamada. Juliana, que é do Sikijitsu, aquela mesma mistura de wrestling com jiu-jitsu do Michael Chiesa, garante que pela primeira vez em sete anos, desde a derrota, pra Cat Zingano, veremos a Amanda de costas no chão e em defesa. Ela só não deve estar considerando que a Leoa é maior, mais pesada, tem uma faixa preta de jiu-jitsu contra a sua faixa roxa e não é quedada desde 2016. Não me entendam errado, a Juliana é dura, só não acho que aqui ela vai ter qualquer tipo de vantagem, e nem no seu ponto mais forte, que é a luta agarrada. Uma vez em pé, acho difícil que ela suporte a potência, o arsenal e o QI de luta superior da Leoa, que até agora, a verdade seja dita, nunca subestimou ninguém, sempre se apresentou em ótima forma. Nas casas de apostas, a Amanda é favorita na proporção de 10 pra 1, uma das maiores do ano. Eu aqui vou de Amanda 85% a 15%. Mas pra quem não engoliu bem a torcida dela declarada pro Poirier, ao menos sejam lógicos, porque torcer pra Juliana também é torcer contra a brasileira. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa declaração da Amanda Nunes a favor do amigo dela, o Dustin Poirier, contra o Charles do Bronx, que é favoritíssimo do público brasileiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se isso muda alguma coisa, a percepção sobre a Amanda, ou se é parte do jogo, né, quem tá mais perto dela, né. Não esqueçam também de se inscrever no canal, deixar o joinha, que ajuda bastante a propagar a palavra do sexto round. Então, se você tá assistindo o vídeo, pô, lembra aqui só de clicar no joinha, que me ajuda legal. E também, pra virar membro do canal, concorrer a 5 camisas nesse mês de dezembro, ter acesso a material exclusivo e ajudar o sexto round a crescer, considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Não percam também a nossa última resenha, né, a minha última resenha, as duas últimas resenhas. Fiz a superprévia de Charles do Bronx versus Dustin Poirier, e também falei sobre Rafael Fiziev, um striker que vem avançando fácil na categoria até 70kg, e vai disputar o cinturão no futuro, é candidato a essa briga no futuro, os dois links vão aparecer aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.